E outro fator interessante também, Jacob foi alguém totalmente inocente nisso tudo, ele foi injustiçado, ele foi perseguido, ele foi ofendido, ele foi caluniado, acusado de crimes e ter roubado, ele foi acusado disso tudo, e no entanto, todas essas acusações eram falsas, e nisso nós aprendemos algo importante também, nós podemos ser pessoas acusadas pelos incrédulos lá fora, acusadas de injustiça e de maldades, e os incrédulos fazem isso, nos acusam de males, mas a Bíblia ensina que essas acusações todas devem sempre ser falsas, sempre, o incrédulo que me acusa de males sempre deve ser mentiroso, sempre, eu sempre devo mostrar que ele está mentindo, a minha vida e o meu testemunho deve ser uma prova do quanto ele é mentiroso, vejam o texto de 1 Pedro 3, 1 Pedro 3 fala sobre isso, mostrando que devemos ser como Jacob, inocentes diante de acusações falsas, diz assim, 1 Pedro 3, veja aí na sua Bíblia, 1 Pedro 3, 13 a 16, diz assim, 13, 1 Pedro 3, 13, diz assim, ora, quem é que vos há de maltratar se for de zelosos do que é bom? vocês acham que isso pode acontecer, eu ser maltratado sendo zeloso do que é bom? é possível isso acontecer? claro que é, aliás, hoje em dia, nós somos maltratados exatamente porque somos zelosos do que é bom, nós defendemos o que é certo, o que é justo, o que é moralmente santo, o que acontece conosco? por defendermos essas coisas, nós somos maltratados, então essa pergunta de Pedro, é uma pergunta que encontra a realidade suposta aqui na nossa experiência, quem é que vos há de maltratar se for de zelosos do que é bom? resposta, muitas pessoas, muitas pessoas vão nos maltratar porque zelamos daquilo que é bom, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, que é o que acontece conosco, bem-aventurados sois, não vos amedronteis portanto com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, ele diz, olha, isso até pode acontecer, e de fato acontece, eu ser maltratado porque eu defendo o que é certo, eu ser maltratado porque eu defendo o que é justo e bom, isso pode acontecer, quando isso acontecer, não fiquem com medo das ameaças dessas pessoas, não fiquem alarmados diante desses perigos e ameaças, e aí vem o que temos que fazer, 15, antes, em vez de ficarem assustados, com medo, apavorados, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, ou seja, separem o Senhor como o único mestre e líder da sua vida, olhem para Ele, quando o texto de santificai a Cristo como Senhor no vosso coração, significa, reservem um lugar especial para Ele, separem um lugar especial para Ele como Senhor de suas vidas, não fiquem assustados com suas ameaças, não fiquem alarmados com suas ameaças, não, reservem um lugar para Cristo como chefe e Senhor de vocês, é isso que importa, agradá-los não interessa para vocês, o que interessa para vocês é reconhecer Jesus Cristo como o único chefe supremo e adorável no coração de vocês, façam isso, santifiquem a Cristo como o Senhor em vosso coração, e mais, fiquem sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, além de o reconhecerem como o Senhor supremo, não tendo medo de suas ameaças, fiquem prontos para explicar por que vocês são assim, por que você pensa desse jeito? Por que você tem esse tipo de ética? Por que você tem essa visão ética? Por que você tem essa visão de mundo? Por que você tem esse tipo de esperança? E estejam preparados para responder por quê? Digam, olha, eu tenho esse tipo de esperança porque eu sou um servo de Cristo, ele morreu por mim, ele veio a este mundo, eu era um pecador perdido, ele deu a sua vida pelos meus pecados, morreu, ressuscitou, eu criei nele, ele me transformou, eu sou o servo dele agora, é por causa disso, essa é a razão da minha esperança, essa é a razão do meu estilo de vida, estejam preparados para fazer isso, e mais, o texto diz no versículo 16, o texto diz, fazendo todavia com mansidão e temor, não briguem, não briguem com a pessoa, não ataquem a pessoa, não ofendam a pessoa, não ridicularizem a pessoa, não ameacem a pessoa, façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, sem dar razão para as acusações, consciência limpa. O texto prossegue, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. É assim que deve ser, o que aconteceu com Jacó? Jacó disse, onde está o meu pecado? Mostre. Onde está a minha culpa? Mostre. Você disse que eu sou ladrão? Você revistou toda a minha casa. Mostre o produto do roubo, do furto. Mostre. E Labão ficou envergonhado. Ele não tinha o que dizer, não tinha o que falar, não tinha o que fazer. Então nós temos no exemplo de Jacó, um reflexo desse texto de 1 Pedro, mostrando, olha, isso vai acontecer conosco. Nós seremos acusados injustamente, mas o texto diz, não tenham medo das suas ameaças, santifiquem a Cristo como Senhor no coração de vocês, reservem um espaço especial para Ele como Senhor de vocês, e fiquem preparados para responder com firmeza acerca da razão da esperança que vocês têm, e não deem motivos para que essas acusações sejam justificadas. Vivam vidas santas, é assim que tem que ser. Todos nós temos que dizer como Jacó, onde está a minha culpa, o meu pecado? Mostre. Mostre meus erros. Traga as testemunhas. Mostre as provas de que eu fiz o que você falou que eu fiz. Todos temos que ser assim, para que a nossa vida envergonhe os nossos acusadores. Agradecimentos. 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 Obrigado.